Vem Magalenha Rojão Alegria de Corrião é curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Corrião é curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Corrião é curtir o verão Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra cia Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra cia Calando, lando no calando da setinha Tô cantando essa fundinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra cria Vem Magalinha Rojão Traz a senha pro pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chodó Meu dever de verão Vem Magalinha Rojão Traz a senha pro pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chodó Meu dever de verão Calando, lando no calando da setinha Tô cantando essa fundinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra cria Calando, lando no calando da setinha Tô cantando essa fundinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra cria Calando, lando no calando da setinha Tô cantando essa fundinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra cria Vem Magalhães, Rojão Traz a senha por curão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de sol Meu dever de verão Vem Magalhães, Rojão Traz a senha por curão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de sol Meu dever de verão Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho